Feliz com essa iniciativa do pessoal da prefeitura aqui, de ter trazido esse evento pra vocês e ter me trazido pra cá também, pra falar um pouco mais sobre a vida, sobre amor e sobre a mulher. Ah, o dia da mulher, o dia da mulher é todo dia, né? Não tem esse negócio do dia, não. Todo dia, a mulher é comando o negócio. Fiquei muito feliz e espero ser chamado mais vezes aí pra vir falar de mais coisas também. O que você achou do público, da plateia de Dettelbank? Achei que tinha muita mulher. Achei maravilhoso, adoro fazer show aqui toda vez e hoje não foi diferente. Fiquei muito feliz mesmo de participar. Você já conhecia a cidade? Já, de prazer.